E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Kaystil, todos os vídeos a mais um vídeo aqui no canal E eu já quero saber quem do outro lado gosta de gacha Se você gosta, já deixa o likezinho maroto que é muito importante E compartilha essa história com todos os seus amigos Lembrando que se você ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora Clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo E todos vocês marquem o sininho pra estar recebendo os próximos vídeos do canal Lembrando que todos os dias, às 8h20 da noite, nós temos historinhas novas pra estar reagindo juntos, fechou? Também quero saber se você do outro lado consegue adivinhar o nome desse personagem bem aqui Se você souber, comenta aqui embaixo que você deixou do coração no seu comentário E aproveite e me siga lá no Instagram, arroba Kaystil Bem-vindo pro DM, qual a história você mais gosta? Quem sabe não conseguimos reagir juntos E agora, bora pra história de hoje, que é a Dottie Essa história foi criada pela Smurfchan O link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado Passem lá, se inscrevam e conheçam mais o trabalho dela, fechou? Agora eu vou contar na T3 e vamos começar juntas É 1, é 2, é 3 e começou Então, vamos logo antes que a pizzaria feche Eita Já começassem comendo pizza? Que fome Ah, e aquela pizza estava uma delícia E eles estão... Mãos, para o alto Isso é um assalto, passem tudo Não, atire Se não parar de gritar, vou atirar em você Não Amor Meu Deus O que esse cara fez? Mamãe, papai Não, não me abandone, por favor Caras Alguém escutou o barulho dos tiros e chamou a polícia Assim que a polícia chegou, eu fui mandada para o conselho tutelar Nossa Meus amigos Que situação Bem-vinda, pequena Vai lá conhecer o pessoal Renovata? Sou Já vamos deixar algumas coisas claras aqui Nós mandamos aqui e é bom você não se meter com a gente Ok Que cabelo bonito você tem Obrigada Isso doeu Já vai se acostumando, Patricinha Deixá-la em paz Aff, você tem sorte de ser boa de briga, senão ia ver só É outra hora Até outra hora, Patricinha Você está bem? Eu estou, obrigada Um tempo passou e eu já comecei a me acostumar com esse lugar Porém, o pessoal continuava zombando de mim e arrancando meu cabelo Tadinha, gente Ai, meu Deus Eu estava perdendo muito cabelo por causa delas E até pensei em cortar ele todo para ver se elas paravam de me incomodar Mas a Bianca sempre me dizia que meu cabelo era lindo e que eu não deveria fazer isso Ela era uma grande amiga e sempre que podia me defendia quando eles iam me bater Ou mexer comigo Eita, gente Eu cheguei no abrigo com 6 anos E atualmente eu tenho 8 Eita A tia Cláudia está fazendo bolinhos? Sim Só que os outros não podem ficar sabendo Entendi Você sabia que aquela menina de cabelos pretos que mexia com você foi adotada hoje? Uma a menos para mexer comigo Ei, vamos fazer uma promessa? Que promessa? Se um dia uma de nós duas formos adotadas Devemos nos reencontrar quando formos adultos e morar juntas E como vamos nos reencontrar? Você sabe a loja de café que tem aqui do lado e sempre aparece na TV? Sim Assim que nós completarmos 18 anos devemos nos encontrar lá na frente no dia 1º De fevereiro, às 2h da tarde Tudo bem, eu prometo Ok, eu também prometo Ih, tem gente, será que vai dar certo isso? Ô louquinho, meu Não acha que porque a nossa amiga foi embora você vai ter paz, né? Por que fazer isso comigo que eu fiz pra vocês? Você infelizmente é muito bela, então devemos te deixar feia para que as pessoas Elas prefiram adotar a gente, não você Corte o cabelo dela Concordar? Agora! Não! O que você disse? Eu só fazia essas brincadeiras para não sair como zoado da história Mas isso que você quer fazer é crueldade demais Não vou fazer isso Seu idiota Isso, boa! Obrigada! Ai, que bonitinho Oh, ele ficou todo da bola e sujinho, gente Tá apaixonadinho Uau, que menina bonita Obrigada Qual o seu nome? Vitória Vamos adotar ela, amor? Ok Eu vou ser adotada Fico feliz por você, Vitória Não se esqueça que nós ainda vamos nos reencontrar Sim Bem, essa é a sua nova casa Ela é muito bonita Uau, meu quarto é tão lindo Agora eu tenho uma mãe novamente Vou receber o carinho de uma mãe e um pai novamente Ai, que bonitinha Então eu fui morar com eles e deu tudo certo no começo Mas depois de um tempo E o que aconteceu? Um mês depois Estou com fome Então faz alguma coisa pra você comer Não sei cozinhar Se vira, garota Sai da frente Gente Eu vim fazer uma visita Para saber como a Vitória está Ela está Tia Cláudia Você está pálido, Vitória Eles me tratam muito mal E não me alimentam direito Tia Cláudia Isso é um absurdo Eu vou levar a Vitória de volta Vocês acabaram de perder a guarda dela Por mim Eu nem gosto dessa garota mesmo Pode ir indo pro meu carro, Vitória Gente, que trauma, velho Adoção é uma coisa séria Se você não está pronto para adotar Não adote Se você vai maltratar Não adote Você não imagina Quanto essas crianças já sofreram Se põe no lugar delas Cara Ainda bem que tem a Tia Cláudia Titi, a Bianca está A Bianca foi adotada, Vitória Fico feliz por ela O tempo passou E atualmente eu tenho 14 anos Uou Eu acabei de ser adotada Parabéns Só que como eu sou adolescente Isso é uma coisa difícil de acontecer Eu tive sorte Mas eu duvido que você tenha É muito difícil Adotar adolescentes Aposto que você nunca vai ser adotada Tadinha Adeus, Vitória Coitada, gente Duas semanas depois Olá, você pode me informar Onde estão os adolescentes Você deve estar procurando as crianças Não é? Não, queremos ver as adolescentes mesmo Uau, é bem difícil Alguém querer adotar um adolescente Qual livro você está lendo? É um livro da... Quero ser que nem ela um dia Você quer ser escritora? Sim A minha mulher é escritora Vocês formam um casal muito bonito Os adolescentes estão para aquele lado Podem ir Nós já escolhemos a adolescente Que vamos adotar Quem? Você Ah, obrigada Gente, ela conseguiu uma família Então Lola e Amanda adotaram a vitória Elas tratavam a vitória muito bem Davam muito carinho e amor para ela Elas formavam uma família muito divertida Com a ajuda de Lola Eu me tornei uma boa escritora Em pouco tempo E aos 18 anos Lancei meu primeiro livro Dia 1 de fevereiro Esse era o café que a Bianca tinha dito Para eu encontrar ela hoje Assim que nós completarmos 18 anos Devemos nos encontrar lá na frente No dia 1 De fevereiro às 2 horas da tarde Uou Já é 2 e meia Eu deveria ter imaginado Que ela não iria vir Ela nem deve lembrar de mim Que boba eu sou Ah, não pense assim em vitória Espera Ah, Bianca Bianca Vitória Ah, mano Eu descobri que a Bianca virou desenhista Então nós dois decidimos fazer um livro juntas Onde eu escrevi as coisas E ela fez as ilustrações Nós lançamos o livro E ele fez muito sucesso E em pouco tempo Ficamos muito famosas Uou Vem Gente Que doideira Que história, mano Tipo, até a metade Tava muito, muito triste E depois Foi só alegria Até a metade não, né Acho que até uns 70% Mais ou menos Aí depois foi só alegria E ainda bem que acabou desse jeito Olha só Todos com família E elas super felizes E eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like que é muito importante Compartilha essa história com todos os seus amigos Eu vou ficando por aqui Muito obrigada a todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui!